Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que debate as grandes questões, os grandes temas do mundo atual. Hoje, nesse Conversas número 73, nós vamos conversar sobre quem banca as guerras. As guerras são caras, tem alguns países que têm a capacidade de financiar seus próprios gastos, outros países precisam ser financiados por terceiros e outros países financiam as guerras dos outros. É um tema interessante, é um tema que tem uma dimensão econômica muito forte e é exatamente sobre esse tema que nós vamos conversar hoje com vocês, aqui com a nossa mesa tradicional, com o professor Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui novamente. Mais um tema econômico, mais um tema importante no atual contexto. Luma Mazati, tudo bem, Luma? Tudo bom, Micalho? Mais um debate. Mais um debate, mais um debate interessante, pesado, espero que o pessoal goste, né? Eduardo Baixa, impossível não falar da camisa tricolor, é óbvio que é... Estou aqui, da semana boa. Está contente. Campeão da Libertadores. Meu Deus, está contente, né? Mas é, na verdade, o tema também, tema pesado, né? Então, quer dizer, menos contente agora porque a gente tem que refletir sobre essas questões envolvendo guerra. É, as guerras têm várias dimensões e uma delas é justamente quem financia, quem banca isso, né? Exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Prado, como sempre, você que é o nosso decano, apresenta o tema. Pois bem, esse tema é importante porque atualmente se discute muito em conflitos e a razão para fazê-lo, porque o número de conflitos no mundo, no mundo de guerras é muito grande. Eu levei um susto quando eu fui pesquisar sobre o número de situações de guerra ou conflitos militares a partir da fonte do Estocolmo International Peace Research Institute, que deu que em 2022 você teve 52 países e foram envolvidos em algum tipo de conflito militar, 52 países. Aí você está falando em conflitos pequenos e grandes. Os maiores de 2022 foram Ucrânia, obviamente, Mianmar e Nigéria. Agora, nesse momento, nós temos a situação do conflito Israel-Palestina, mas todo ano tem um número muito grande de conflitos em andamento. Em geral, é conhecido a ideia de que a guerra nada mais é do que a política de outras formas, mas a questão não se trata apenas da política, se trata de poder e se trata de dinheiro também, tem outras dimensões da existência ou que justifica a possibilidade de um número tão grande de conflitos que existem no mundo. Em especial, durante a Guerra Fria, você tinha duas grandes fontes de financiamento do conflito muito ligado à questão das disputas, das grandes disputas geopolíticas. Por um lado, na época, a União Soviética e, por outro lado, os Estados Unidos. Depois do fim da Guerra Fria, a diferença do gasto militar nos Estados Unidos, com referência a outros países, é muito grande. Então, o gasto militar americano, que representou, segundo o Instituto Estocolmo, International Peace Research Institute, de 811,6 milhões. Isso são dados de 2022, ainda não tem disponível o dado de 2023. É mais o orçamento militar americano do que todos os outros dez países, outros nove países, entre os dez maiores somados. O segundo país de maior gasto militar é a China, com 298 bilhões. E, depois, a diferença é muito grande. A Índia está na faixa dos 80 bilhões, o Reino Unido, 70 bilhões, a Alemanha, 57 bilhões, a Rússia, ainda em 2022, era 72 bilhões, cresceu muito desde então. Então, pode-se falar, com alguma segurança, que o maior financiador, no momento dos grandes conflitos, que está, pelo menos, numa das partes, tem sido os Estados Unidos nos últimos anos. Se nós virmos agora a situação dos dois principais conflitos em andamento, o caso de Israel e o caso da Ucrânia, a posição americana é muito importante, embora haja uma diferença expressiva. Por exemplo, no caso da Ucrânia, sem a participação, sem o financiamento dos países da OTAN, essa guerra já teria acabado há muito tempo, ou talvez nem começado. A Ucrânia é altamente dependente do apoio militar americano. No caso de Israel, o conflito contra a Palestina não tem a dimensão similar àquela que ocorreu no caso da Ucrânia, onde você tem dois exércitos organizados, um deles é o poderoso exército russo, com toda a infraestrutura herdada no período soviético e depois desenvolvida. No caso específico de Israel, você tem o exército importante, que é um dos grandes, de um país que é um dos grandes exportadores de armamentos do mundo, que é Israel, que tem um gasto, um dos mais elevados gastos per capita militar e é um país de renda per capita elevada, contra populações que vivem em áreas controladas por Israel. Então, o que se tem é muito mais um tipo de conflito assimétrico, não é um conflito de exército contra exército. Então, a natureza do gasto é diferente, o tipo de logística é diferente e a dependência da ajuda externa americana é muito menor. O tipo de apoio americano para um conflito como esse é muito mais no sentido de desestimular a entrada de outros players, de ter porta-aviões na região, que desestimule a entrada de países que têm exército estruturado, seja Egito, Irã, etc. Chamando a atenção, na região, fora Israel, o único país que tem realmente um gasto militar elevado é a Arábia Saudita, que são 73 bilhões de dólares. Aliás, é bem superior também à de Israel. É claro que esse gasto militar, que é aquele divulgado, aí não está de maneira nenhuma, não reflete nem a densidade tecnológica desses armamentos, nem a capacidade efetiva desses países de empreender guerra, mas, de qualquer maneira, dá alguma ideia dessa situação. O que eu gostaria de explicar a quem está nos ouvindo é por que guerra é tão caro. Você tem que pagar, obviamente, a remuneração dos soldados, mas quando há mobilização, você tira essas pessoas da atividade produtiva, alguém, de alguma maneira, essas outras atividades ficam prejudicadas. Além disso, você precisa alimentar essas pessoas, você precisa manter um fluxo contínuo de armamentos, precisa manter uma linha de suplemento com um conjunto de produtos para viabilizar o funcionamento dessa situação. É por isso que os especialistas militares falam que os amadores discutem tática e os profissionais discutem logística. Ou seja, o dinheiro é muito importante, o interesse econômico é muito importante nas disputas, na justificativa ou, pelo menos, nas ambições de quem está em conflito, mas também é fundamental para a viabilidade do conflito, principalmente conflitos mais prorrogados, como no caso da Ucrânia, e com forças equivalentes, que é também o caso na Ucrânia. Como eu chamei a atenção, o caso de Israel é diferente, pela natureza do conflito, pelo estilo de conflito que você tem, que é mais parecido com os conflitos coloniais do que da guerra tradicional com duas forças equivalentes. Acho que é isso para nós começarmos e podemos seguir adiante aí. Está sem som, Bicalho. Bom, Pradinho, valeu. Eduardo Baixa. Bom, Bicalho, eu vou centrar a minha primeira participação na guerra ali na Ucrânia e falar de alguns dados que, na verdade, atestam a essa grande dependência que os ucranianos têm da ajuda do Ocidente, da União Europeia e, em particular, dos Estados Unidos, para estar tocando essa guerra, para, na verdade, estar resistindo já há mais de um ano à invasão russa. Vou compartilhar aqui uma tela. Engraçado, não estou encontrando aqui o... Então, deixe, posso comentar sobre os dados. É o seguinte, o principal elemento é o peso do gasto... Ah, agora encontrei. Estão conseguindo ver? Enfim. É um documento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em relação à assistência de segurança para os ucranianos, um ano depois da invasão russa. Quer dizer, esses são dados entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023. E mostro aqui, quer dizer, tem uma lista grande, não vou me deter a isso, de tanques, enfim, e equipamentos que foram fornecidos. E, do ponto de vista dos valores, quer dizer, do dinheiro, o que se tem é que, desde 2014, quando houve a invasão da Crimeia pelos russos, essa assistência militar foi da ordem dos norte-americanos para os ucranianos, foi da ordem de 32,4 bilhões de dólares. Mas, desse montante, 30,4 bilhões foram gastos desde o começo da administração Biden. E, desse valor, 29,8 bilhões foram gastos desde a invasão russa de fevereiro de 2022. Então, quer dizer, no primeiro ano do conflito, entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, foram gastos quase 30 bilhões de dólares foram fornecidos pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para a Ucrânia, o que representa, na verdade, quase a totalidade do que foi fornecido sob a forma de assistência militar desde 2014. Esses valores, para a gente ter uma noção melhor do que eles representam, pegando o dado do PIB ucraniano em valores correntes do ano passado, quer dizer, o PIB ali é o final de 2022 da Ucrânia, dados aqui da UNCTAD, ele foi de pouco mais de 154 bilhões de dólares. Então, quer dizer, esse montante fornecido sob a forma de assistência militar para os ucranianos correspondeu a quase 20% do PIB ucraniano de 2022. Para ser mais preciso, 19,33%. Então, existe essa grande dependência dos ucranianos em relação à ajuda, só que o começo do conflito ali em Gaza é uma ameaça para os ucranianos, porque desloca o foco. E, na realidade, do ponto de vista dos seus aliados ocidentais, na verdade, o comportamento mais recente tem sido de uma maior cautela em relação à continuidade da ajuda para os ucranianos. A União Europeia tem um projeto de ajuda de 50 bilhões de euros para os próximos quatro anos, só que isso ainda não saiu do papel. Na semana passada, um pouco para apaziguar os temores ucranianos, a secretária da União Europeia, Ursula von der Leyen, visitou a Ucrânia e falou, deu uma sinalização positiva do ponto de vista da Ucrânia ingressar na União Europeia, mas, quer dizer, existem, na realidade, resistências internas de membros de países que já são membros da União Europeia à entrada da Ucrânia. E, concretamente, essa ajuda financeira ainda não saiu do papel. Do ponto de vista dos Estados Unidos, foi aprovado um pacote recentemente para Israel de 14 bilhões de dólares. houve uma tentativa da administração Biden de conseguir, na verdade, condicionar, que fosse um pacote de ajuda tanto para Israel quanto para a Ucrânia. No caso, o valor seria de 60 bilhões de dólares de ajuda para os ucranianos. Só que isso está emperrado no Congresso americano. Os republicanos têm se demonstrado contrários a esse pacote. E, na realidade, em setembro, já houve um corte de ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia. Uma última palavra, na realidade, sobre esse contexto americano. No caso, nas discussões internas, o que eles estão discutindo agora é a questão do teto da dívida, o teto de endividamento do governo norte-americano. E, na realidade, existe um grande impasse interno nos Estados Unidos, lá no Congresso norte-americano, e há um risco do que se chama de shutdown. Quer dizer, na ausência de um acordo em relação a esse teto, o governo passa a ficar impedido de realizar seus gastos corriqueiros, nos seus gastos normais, o que afeta, na verdade, uma série de pessoas e setores. Não é uma absoluta novidade essa questão dessas controvérsias e discussões em relação ao teto da dívida, e mesmo o fato de que, às vezes, o governo americano acaba entrando nessa situação que eu descrevi, do chamado shutdown, e passa um período sem poder realizar os seus gastos. Eu tenho uma outra matéria do New York Times que eu queria compartilhar. Vou fazer isso agora. Deixa eu ver se ela está disponível. Ah, encontrei. Tá. Tá. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá. Que são o histórico dos shutdowns nos Estados Unidos. Na verdade, os primeiros episódios são na década de 70. Então, não é uma coisa nova. Houve alguns episódios dessa natureza. Agora, o que chama atenção é que o episódio mais prolongado se deu justamente na administração Trump ali em dezembro de 2018, em que o shutdown durou 34 dias, quer dizer, mais do que um mês. E isso denota, na realidade, essas tensões, essa instabilidade, esses rachas que há na sociedade americana, mas que se traduzem nas disputas dentro do Congresso americano. Não é uma novidade. Agora, chama atenção que o caso mais extenso tenha sido no último governo. Agora, por outro lado, e aí eu encerro essa minha primeira participação, isso não significa, quer dizer, na verdade, que os títulos da dívida dos Estados Unidos vão se desvalorizar fortemente, vão deixar de ser uma âncora para o sistema financeiro internacional. No final, eles acabam resolvendo. No final, você sempre acaba chegando a um acordo. E vale sempre lembrar aqui algo que, se não me engano, foi o nosso amigo e colega Carlos Pinkfell de Baixos, que chamou atenção numa entrevista algum tempo atrás. Quer dizer, qual é a moeda de reserva, a principal moeda internacional, é o dólar norte-americano. Um título de dívida norte-americano é essa moeda, na verdade, mas pagando um juro. Então, quer dizer, não há, pelo menos no curto prazo, uma perspectiva de que esse papel do dólar e dos títulos do Tesouro norte-americano estejam remotamente ameaçados de perda dessa posição privilegiada. Então, essas seriam as minhas primeiras considerações. Passo agora para o Numa. Valeu, obrigado. Baixazinho. Numa, suas considerações iniciais. Então, quando a gente pensa nessa relação entre economia e guerra, eu acho que os camaradas já colocaram muitas informações, muitos dados particularmente vinculados à atuação americana e à atuação específica no apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia, mas eu acho que, assim, uma questão fundamental que, na verdade, é conectada com a última observação do Eduardo e que, tudo bem, a questão do financiamento, ela é importante em si, mas muito mais do que o financiamento, talvez, seja a questão material. E, como falou o Eduardo, última instância para os Estados Unidos dar 10 bilhões, 50 bilhões, que vai mudar. Vai mudar muita coisa, tudo bem, vai ter essa encenação nas instâncias de poder americanas, na Câmara dos Representantes, sempre. Mas o mais importante, é importante, na verdade, para os países em guerra, os países envolvidos em conflito, é ter acesso às armas, aos elementos logísticos, que vão ajudar a manutenção, a continuação da guerra, a continuação da guerra, ou seja, o fornecimento de alimentos, o fornecimento de bens básicos, para usar uma categoria que já era usada pelos clássicos. e, nesse sentido, a situação da Ucrânia reflete isso. O que é importante para a Ucrânia é receber armas. que essas armas tenham tal ou tal valor, tudo bem, mas, em última instância, se a gente for pensar, isso é muito útil, isso não é um esforço, em última instância, para a economia americana. é, na verdade, algo que alimenta a atividade americana. Como a gente sabe, as atividades do setor militar industrial, em muitos países, têm um conteúdo importado extremamente reduzido. Se a gente for pegar o caso dos Estados Unidos, você tem, na verdade, um conteúdo importado na maior parte da produção bélica americana, que é de 0%. Ou seja, tudo o que é produzido é produzido nos Estados Unidos, a partir de peças, de componentes, etc., produzidas nos Estados Unidos por razão de segurança, simplesmente. Então, quando, na verdade, a ajuda militar americana é, como colocou muito bem o Eduardo, constituída de uma série de equipamentos bélicos, esses equipamentos bélicos significam o quê? Significam a criação ou a manutenção de atividades, de empregos nos Estados Unidos. Então, não é exatamente, não se configura já, primeiro, como a generosidade. Esse é o primeiro elemento. na verdade, e nesse sentido, aí que a gente entra na questão do complexo militar industrial, já evocada, pelo menos em público, pela primeira vez, por nada menos do que o Eisenhower, ou seja, o próprio presidente dos Estados Unidos, em 60, quando ele fez aquele famoso discurso sobre a importância que estava tomando esse complexo militar industrial, inclusive, uma importância que podia ser ameaçadora da democracia, no sentido em que lobbies podiam se constituir para incentivar o apoio ou, pelo menos assim, o financiamento, justamente, de conflitos com esse complexo militar industrial se beneficiando disso. Já inúmeras vezes nesse programa falamos do keynesianismo militar americano na década de 80, quando o Reagan foi substituir, na verdade, o gasto público voltado para as transferências para a população, gasto social por um gasto voltado para o setor militar industrial, na verdade, o que a gente observa no caso da guerra da Ucrânia é um apoio muito forte a essa guerra, por acaso, por parte do complexo militar industrial americano. Aí, como foi observado já, de fato, a gente tem uma pequena complexificação do sistema político americano com o surgimento dentro do partido republicano através dessas novas, vamos dizer, tendências ultradireitistas, primeiro o T-Parte, depois o próprio Trump, de uma espécie de resurgência de um isolacionismo à Roosevelt, não o Teodor Roosevelt, não o o segundo Roosevelt, mas o primeiro Roosevelt, e justamente isso vai um pouco contra os interesses do setor, do complexo militar industrial. porém, há de se ver o que vai acontecer, porque em última instância você tem muitas pressões exercidas por esse setor, que representa muitos empregos, que é vinculado com todo o establishment tradicional do Partido Republicano, do lado do Partido Democrático, inclusive, não há muito problema em termos de apoio a essas medidas, só no caso aí a gente inverte, na verdade tem um problema de apoio de uma parte pequena do Partido Democrata na ajuda a Israel, então você tem uns da esquerda do Partido Democrático que é pequena, que de facto não apoia não apoiou esses 14 bilhas de ajuda conseguidos pelo Biden para Israel, enquanto aí há uma reticência do lado da ala da extrema direita do Partido Republicano, que tem muita força, em relação ao apoio à Ucrânia, mas tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer, é muito difícil prever o que vai acontecer nesse universo político americano, a gente vai voltar a esse ponto, mas o que eu queria dizer é que esse apoio americano na forma de ajuda militar, na verdade é uma forma também de demanda de política de estímulo à demanda efetiva americana, porque um gasto acaba sendo um gasto público americano, gerando empregos nos Estados Unidos, alimentando o setor militar industrial americano, então, tem esse ponto. Nesse sentido, é muito interessante comparar a diferença de perfil de gasto, pelo menos de compromisso de gasto, como já colocou o Eduardo, há uma diferença entre o que realmente recebeu a Ucrânia e difícil saber, a gente tem uma certa, a gente tem assim, fontes que apontam números diferentes, se você pega, por exemplo, o CIPRI, o Council of Foreign Relations, que é um think tank americano, ligado ao Departamento de Estado, que justamente publicou recentemente uma série de documentos avaliando o tamanho e a composição dessa ajuda americana, ou se você pega até dados recentes também que saíram nos Economies, você vai ver que se fala muito de compromisso, mas é mais difícil dizer exatamente o que foi, o que chegou na Ucrânia. Mas, olhando o perfil desses compromissos, a gente observa primeiro que o maior nível de compromisso é oferecido, entre aspas, pela Europa, que vai representar, os compromissos vão representar mais ou menos entre 130 e 140 bilhões de dólares, sendo que desses 140 bilhões de dólares, só 50 bi são representados pela ajuda militar. A ajuda militar não é, ela é dada por país da União Europeia. é a França que vai dar sua ajuda porque a União Europeia em si não dá ajuda militar como instituição. O que ela vai dar, os 90 bi mais ou menos que ela se comprometeu pelo menos a dar, e na forma de ajuda financeira, que pode tomar muitas formas, pode ser em termos de financiamento de reconstrução de infraestrutura, em termos de política de apoio à importação de bens considerados necessários para a população. Enfim, tem muitas formas. Já no caso dos Estados Unidos, se a gente for olhar, dos 80 bi que foram prometidos pelos Estados Unidos até setembro, não toma em conta o que aconteceu no último mês. Segundo, então, essas fontes, pelo menos nessa parte de compromissos concordantes, a gente observa que a ajuda militar representa quase 50 bi, ou seja, equivalente à dos países europeus, e, portanto, representando uma proporção muito maior. Então, no caso dos países europeus, tem que ver que a ajuda a... Depois vou encerrar com essa observação, e depois a gente pode falar também de outros tipos de ajudas militares para outros países, mas no caso da União Europeia, dos países europeus, o que a gente vê é que, na verdade, a ajuda para o esforço de guerra ucraniano, na verdade, é multifaceta. Por quê? Porque ela é constituída por ajuda militar em si, com fornecimento material, aí a mesma observação que valia pelos Estados Unidos pode ser aplicar aos países que ajudam e que têm a sua própria indústria militar, vai ser o caso da França, vai ser o caso do Reino Unido, não é o caso da Alemanha, a Alemanha tem um complexo militar industrial relativamente reduzido e, na verdade, acaba fornecendo para a Ucrânia muitas armas que ela teve que comprar para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos não somente ganham, entre aspas, com a ajuda militar direta que eles dão, mas também com a ajuda militar de todos esses países europeus que não têm um complexo militar industrial completo, importante, ou seja, a maior parte. Então, na verdade, se a gente for pensar, essa ajuda à Ucrânia, ela acaba sendo muito benéfica para a economia americana. Pelos países europeus, não, porque, tiram, tudo bem, os que produzem na parte militar, pelo menos, bom, tem isso, mas depois, ajuda financeira já não é o caso. Você tem também um custo enorme que representou o fato de acolher, e, na verdade, o número se mantém fora até hoje, quase 5 milhões de ucranianos que estão, inclusive, com consequências que a gente provavelmente comentará mais em outros programas políticas internas, como é o caso atualmente na Alemanha, a gente poderá falar um pouco sobre isso, e também consequências sobre a própria competitividade das economias europeias. A gente observou recentemente a briga entre, tudo bem, que tinha a ver com elementos de política interna, mas entre a Polônia de um lado e a Ucrânia do outro, por conta da exportação de grão, de trigo em particular, com o trigo ucraniano roubando mercados da produção de trigo polonesa. De novo, entre Polônia e a Ucrânia, tem a questão da concorrência no transporte, no frete rodoviário, porque a Ucrânia está inundando à Europa de motoristas que vão substituindo os poloneses que, nos últimos anos, tinham adquirido uma espécie de posição de destaque, pensar que mais de 30% do frete rodoviário na Europa, na União Europeia, é realizado por empresas polonesas e agora são empresas ucranianas que estão substituindo porque, como foi liberado completamente a atuação dessas empresas na Europa inteira, então, você tem também uma concorrência com, inclusive, consequências sociais. Você tem trabalhadores prontos a acertar salários menores, não submetidos às mesmas obrigações sociais, enfim, tem uma espécie de dumping social que está sendo colocado pela Polônia. Então, a gente vê que a questão da ajuda militar, será a conclusão dessa parte, ela é multifaceta, não é só compra de armamentos, ela é financeira, mas ela é também comercial, ela é também em termos de movimento de população e também em termos de perda, às vezes, de mercados, perda, pelo menos, de market share, de participação nos mercados. Paradinho, você queria comentar? Vamos lá, quero, quero sim. Interessante, nós estamos falando muito sobre financiamento, pegamos o caso da Uplani, pegamos a situação de Israel, eu queria chamar a atenção que Israel foi o país que recebeu historicamente, no pós-guerra, mais ajuda militar americana, é um volume expressivo ao longo de vários anos, e que, de certa forma, tal como falou também o Numa, se expressa não apenas em termos de transferência de recurso, mas expressa também de acesso a armamentos. Ou seja, há um acordo de dez anos de segurança e assistência, um memorando de apoio de segurança e assistência entre Estados Unidos e Israel, que, na prática, garante que Israel teria sempre acesso à tecnologia militar mais avançada, mesmo quando, eventualmente, essa tecnologia é vendida para outro país islâmico, por exemplo, para a Arábia Saudita ou outro país da região. Então, Israel tem sempre a preferência no acesso, em primeiro lugar, a essa tecnologia militar mais avançada. Então, isoladamente, certas situações como essa do caso da Ucrânia, Israel, historicamente, era o maior recipiente desse apoio militar americano. Agora, vamos pegar também do outro lado. Apareceu muito na imprensa a discussão do financiamento para a região de Gaza, aparece com o financiamento para o Hamas. Na prática, o Hamas era o grupo que administra a região de Gaza. A região de Gaza é uma região muito pobre, que vem sob controle em um período considerável. Uma série de países, principalmente países islâmicos, transferem recursos para a Gaza, entre eles, Catar, por exemplo, mas esse recurso transferido para o Catar é feito via Israel. Ou seja, Israel, na prática, controla transferência de, pelo menos, parte dos recursos que entram para a região de Gaza. Então, o caso da Cisjordânia é um pouco diferente, mas também é uma influência muito grande da estrutura de controle política israelense. Então, mais uma vez, chamando a atenção que a natureza, cada conflito tem a sua peculiaridade. Existe, nem sempre, um conflito precisa ser, ele pode ser extremamente mortal com uma tecnologia relativamente pequena. Na África, houve vários casos dessas, até genocídio, como no caso de Ruanda, foi feito com pouquíssimo financiamento e recursos relativamente pequenos. Mas esses grandes conflitos que nós estamos colocando aqui, eles têm em contrapartida uma necessidade de volumes razoáveis de recursos. O que é interessante, eu acho que até oportunidade para colocar, pelos vários comentários dos outros vídeos que nós fizemos, Houve muita dificuldade de entender, por exemplo, no caso específico de Israel, a questão econômica, tanto do caso de Gaza quanto da Cisjordânia. Ou seja, essas regiões, elas têm algum grau de gestão autônoma, mas elas são altamente dependentes da sua, da sua, da interação econômica com o Estado de Israel, o que dificulta muito qualquer projeto de desenvolvimento e qualquer viabilidade de crescimento de maneira autônoma. Isso é particularmente grave no caso de Gaza, que explica em parte porque Gaza era a área mais vulnerável para um eventual surgimento de algum tipo de reação. Quando você tem uma situação com essa, com tanta tensão, num espaço muito pequeno, há a probabilidade de ter uma explosão expressiva. O que eu acho importante chamar a atenção também é que, sob o ponto de vista econômico, esse diferencial de Gaza por referência a outras regiões, desculpe, de Israel por referência a essas regiões sob seu controle, significa que, na prática, sob o ponto de vista militar, a sua capacidade de ação é muito grande, quase que ilimitada, a capacidade de resistência de grupos que não têm estruturas militares próprias, tanto financeira quanto acesso a armamento, faz com que esse tipo de conflito seja sempre de natureza muito limitada. Dificilmente você consegue ter um resultado razoável. Agora, é interessante, em guerras assimétricas como essa, a vitória da parte mais fraca se dá pela sobrevivência. Isso aconteceu em todas as regiões que você teve conflitos assimétricos de potências mais poderosas com grupos menos poderosos. A sobrevivência do menos poderoso significa, na prática, uma vitória política, mesmo a custo de uma perda humana muito grande. De qualquer maneira, o que eu acho importante nessa discussão chamar a atenção é que esses sistemas de financiamento de conflitos estão sempre ligados a determinados interesses, não apenas geopolíticos, mas também tem fortes vinculações com ganhos empresariais em determinados setores. Por exemplo, tanto no caso do conflito na Ucrânia como recentemente agora em Israel, se você olhar algumas grandes empresas da área militar, o preço das ações dessas empresas vem aumentando. Quer dizer, se você pega nos relatórios especializados na área econômica, eles vêm sinalizando como grandes oportunidades de negócios vêm surgindo. Então, o outro lado do conflito tem sido a prosperidade das empresas que são fornecedoras desse tipo de situação. A ausência, você, eu acho que o Numa chamou a atenção que, dada a natureza da forma que as armas são produzidas, é importante explicar para o nosso público quando elas, qualquer tipo de indústria que depende de importação, uma parte da receita dessa indústria escapa via para aqueles que fornecem insumos para essas empresas. Indústrias muito pouco integradas internacionalmente têm um grande efeito doméstico para os países que as exportam. Isso ocorre muito na área militar. Ocorre para os Estados Unidos, ocorre para a Rússia, tudo no que se refere à exportação da parte militar. No caso da Europa, há uma integração entre os países europeus, então a integração não é na exportação francesa ou inglesa, mas na indústria do espaço europeu e também para nichos de mercado que são aproveitados para esses países menores. eu estava vendo, por exemplo, as exportações de Israel, eu tenho exportações militares muito importantes em determinados segmentos, por exemplo, tecnologia de comunicação, mísseis, áreas de antenas e várias outras, o que mostra que é, obviamente, um país que tem uma capacidade muito sofisticada dentro da área militar. Então, eu acho que o ponto básico é esse, é chamar atenção para a natureza do financiamento dos conflitos no mundo contemporâneo. Numa. bom, é normal que a gente fale particularmente dos casos ucranianos, da guerra russa-ucraniana e da guerra e do conflito em Gaza, né? Porém, tem muitos outros casos de guerra ou de situação de conflito, porque, na verdade, se a gente for pegar, por exemplo, o caso do Paquistão, o Paquistão tem recebido valores enormes de ajuda americana, quase 100 bilhões de dólares desde sua independência. O Egito e a Jordânia também, só para chamar atenção, o próprio Oriente Médio, o Egito recebe muita ajuda também da americana. No caso do Egito, o Egito é mais recente, no caso do Egito, desde 1978, desde os acordos de Ken David, o Egito tem recebido por volta de 1,3, entre 1,3 e 1,5 bilhões de dólares de ajuda militar anualmente, ou seja, para um país como o Egito é um valor considerável. Então, a gente vê que, na verdade, os Estados Unidos também têm usado essa ajuda militar, como foi colocado já pelo Luiz Carlos, para perseguir determinados objetivos geopolíticos, particularmente apoiar Estados, governos, seria melhor dizer, governos de países estratégicos, onde, muitas vezes, há uma forte conflituosidade interna, é o caso do Egito, a gente lembra do episódio da primeira Árabe, mesmo se agora o Al-Sisi, depois os militares voltaram, depois que um bar caiu, por um período, houve esse risco pelos Estados Unidos, que o Egito se afastasse deles, e o caso também do Paquistão, um país, como a gente sabe, onde tem uma altíssima conflituosidade interna, e essa ajuda americana militar ao Paquistão permite, segundo os americanos, de controlar, conseguiram controlar minimamente o posicionamento geopolítico do Paquistão, e aí é um jogo cada vez mais perigoso, cada vez mais complicado, porque a aproximação americana com a Índia, por conta do antagonismo crescente entre Índia e China, faz com que a Índia também pressione os Estados Unidos para deixar de ajudar imediatamente o Paquistão, que aconteceu, pelo menos houve uma queda significativa durante a presidência do Trump e da ajuda americana ao Paquistão, depois voltou quando o Biden foi eleito, então são questões esses fluxos de ajuda militar podem variar muito de um período para outro. Interessante observar também que os Estados Unidos usam seus aliados para fornecer ajuda militar também, ajuda militar e ajuda em contexto de guerra, a gente já comentou amplamente o caso da Ucrânia, através do financiamento europeu, tanto de armas quanto de outros aspectos do esforço de guerra, mas algo parecido está começando a acontecer, enfim, está acontecendo num espaço asiático com o Japão. Não mais tarde do que uma semana atrás, houve um acordo entre o Japão e as Filipinas, onde o Japão vai garantindo uma ajuda militar crescente, com fornecimento particularmente de material naval, navios de guerra, de material também de deteção com radares, etc., no âmbito dessa disputa que a gente observa no espaço do Madaxi. Então, a gente vê que não é só os Estados Unidos diretamente, mas também a gente observa essa tendência delegada através dos aliados dos Estados Unidos. Numa, só um comentário, Filipinas, é muito curioso, o Japão ajudando as Filipinas, que o Japão teve uma ocupação violentíssima das Filipinas, aliás, até prendendo um grande número de americanos lá. Muito curioso. Durante a Segunda Guerra Mundial foi... Foi terrível, não é? Aliás, eu queria só botar nessa sua discussão da Ásia também a ajuda para a Tauã, porque nesse pacote que o governo Biden solicitou ao Congresso, tem sete... 0,4 bilhões para a Tauã. 61,4 para a Ucrânia, 14,3 bilhões para a Israel, 10 bilhões para a ajuda humanitária, 7,4 para a Tauã e 13,6, isso é curioso também, para a segurança na fronteira dos Estados Unidos com o México. Só uma curiosidade nessa... Depois, a gente sabe que essas linhas orçamentárias podem ser, vamos dizer, elas podem mudar, tanto em termos de valor quanto em termos de perímetro, porque a ajuda, por exemplo, a ajuda humanitária pode ser muitas coisas. Mas ela vai ser uma sinalização, não é? Elas são, pelo menos, uma sinalização. A ajuda humanitária, por exemplo, no caso do... O votado, no caso do Iraque, foi usado, na verdade, para construir infraestruturas que, em última instância, ajudavam, a priori, deviam ajudar, a manutenção da ordem americana no país. Então, sempre há amiguidade nesse sistema. Mas no espaço asiático, de fato, como colocou o escala e o próximo ponto, tem a questão de Taiwan e a questão da Coreia do Sul. Não esqueçamos que a Coreia do Sul é uma zona de contenção. Tradicionalmente, na Guerra Fria, era de contenção do avanço comunista. Hoje, é de contenção desse eixo sino-russo que, como a gente sabe, exerce uma forte influência sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte sobrevive por conta da ajuda material, alimentar chinesa e a Coreia do Norte tem também assinado, a gente viu, isso foi amplamente divulgado depois daquela viagem do líder sul-coreano para encontrar o Putin, o presidente russo em Vladivostok, tem um acordo militar entre fornecimento de armamentos por parte da Coreia do Norte em relação à Rússia, a Rússia depois, em troca, fornecendo matérias-primas, alimentos, etc. Então, a gente vê que há uma configuração asiática onde essa ajuda militar vai tomar muitas formas. Vai ser uma ajuda militar direta no sentido de fornecimento de armas, no sentido também de fornecimento de tecnologia. Esse é um ponto relativamente importante também, a transferência de tecnologia, mesmo se ela não é diretamente quantificável em termos financeiros, acaba sim mobilizando recursos, recursos humanos, recursos materiais, e ela se configura também através dessas relações geopolíticas. Os Estados Unidos transferiram justamente tecnologia bélica, para seus aliados, para a produção local, no caso da Coreia do Sul, para a produção de armas também em outras regiões e outros países, em outras áreas do mundo. Então, o que a gente vê no espaço asiático é, na verdade, uma concentração cada vez maior de gasto militar, isso foi colocado inicialmente pelo Luiz Carlos, quando ele elencou os principais países gastadores, já os dois primeiros gastadores são os Estados Unidos e a China, então, na verdade, esse espaço do Pacífico, hoje em dia, representa o maior polo, e de longe, de gasto de gasto militar. E a crescente tensão que vai existindo, em termos econômicos, necessariamente em termos geopolíticos, faz com que essa tendência tenha se tornado muito forte nos últimos 20 anos. O próprio caso do Japão é curioso, o Japão, por questão, inclusive, dentro da sua constituição imposta pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, não podia constituir uma força militar que potencialmente seja ofensiva. Na prática, o que a gente observa é que o Japão já está se tornando um dos principais países em termos de gasto militar. O Japão já integrou, já está em décimo lugar do gasto militar a nível mundial, a gente vê, por exemplo, que entre 2021 e 2022, o gasto militar japonês cresceu de 6% em termos reais, ou seja, muito acima do que a gente observa na maior parte dos países, muito mais que os Estados Unidos, onde cresceu 0,7%, mais que a China, onde o gasto militar cresceu de 4,2%, de 4,2%, entre 2021 e 2022. Então, a gente vê que esse espaço de conflitosidade, vamos dizer, pacífico, asiato-pacífico, e, provavelmente, continua, da mesma forma que ele se tornou o eixo principal em termos produtivos, na escala mundial, também está se tornando o principal locus de esforço militar, e, portanto, é onde você vai ter esses esquemas de ajuda. Nesse sentido, é interessante observar que a ajuda militar ajuda o esforço de guerra, o esforço potencial de guerra, ela é, ela toma também a forma como a gente já colocou, mas acho que é bom reforçar isso, de facilitações em termos tecnológicos, em termos comercial, e, na verdade, é uma estratégia que reproduz o que a gente observou durante a Guerra Fria. Quando você observa os países do campo ocidental liderado pelos Estados Unidos da Guerra Fria, os mares que estavam nos lugares considerados estratégicos em termos de contenção do avanço comunista, além da ajuda militar, você teve uma enorme ajuda econômica direta através de financiamento, mas muito também através de abertura comercial, ou seja, os Estados Unidos permitiram que o mercado interno seja inundado, entre aspas, por produtos japoneses, coreanos, de Taiwan também. Então, era o preferencial seu mercado. Sim, era o chamado desenvolvimento a convite. A convite. E, na verdade, isso continua. Em termos tecnológicos, em termos comercial, em termos de criação justamente de assinatura de grandes acordos comerciales, mesmo sim, obviamente, a atitude americana talvez seja menos benevolente do que ela foi durante a Guerra Fria. Então, o caso europeu, nesse sentido, é muito significativo. Mas, no caso asiático, já é um pouco diferente, se a gente for pegar o caso do Japão, de Taiwan e da Coreia do Sul, nos últimos anos. Depois, na década de 80 ou 90, esses países foram meio reenquadrados pelos Estados Unidos, porque tinha muita assimetria comercial que tinha se criado, já a tendência foi, tem sido, vamos dizer, menos clara nos últimos anos. Então, você tem também essa dimensão de constituição de blocos e, como a gente já comentou em outros programas, a tendência justamente do comércio mundial, da produção mundial, é de ser cada vez mais por blocos que compartilham interesses estratégicos, interesses que vão condicionar justamente depois interesses econômicos. A gente já falou sobre isso em programas passados, mas eu acho que é uma dimensão muito importante também nessa questão da economia do suporte, do apoio ao esforço militar, ao esforço de guerra. Só fazendo um comentário, não é interessante que a outra grande potência hoje, que é a China, aparentemente a sua participação em termos de ajuda militar é negligível, ela é diferente da Guerra Fria, que a União Soviética tinha uma participação muito ativa dentro dessa área. Então, apesar um pouco da retórica internacional, a posição da China tem sido, pelo menos até o momento, uma posição muito discreta na área militar, muito centrada na sua defesa direta, territorial e, ao contrário, lidando, exceto no caso de Tauan, que tem toda uma história muito particular, mas lidando com uma certa tranquilidade. as questões de fronteira com a Índia, que eram questões delicadas, têm sido, de certa forma, não digo entrapassada, mas pelo menos trazidas ao termo possível de fazer. A grande questão ainda está na questão naval no mar da China, onde a China vem fazendo investimentos muito pesados. Eu acho importante também, chamar a atenção, que é essa grande disputa na questão de semicondutores, que a China é um dos players, os Estados Unidos e a Europa vêm boicotando ou vêm querendo restrições para acesso a alta tecnologia para a China, tem a ver também com um domínio de áreas que são sensíveis, tanto sob o ponto de vista econômico para disputa nos grandes mercados, o que está em jogo em última instância é acesso a mercados, como você falou, mas também tem a ver com tecnologia militar. Na prática, quando a gente discute as questões militares, uma grande dimensão é mercado, uma outra dimensão é matéria-prima também, muitos conflitos têm a ver com acesso a fontes de matérias-primas, seja energia, seja produtos estratégicos, parte das questões coloniais, em especial na África, tem a ver com isso daí e, por outro lado, também tem a ver com questões de acesso a grandes mercados, disputa de áreas que, eventualmente, são destino de exportação e são espaços de expansão das empresas dos países envolvidos. Bem, senhores, completamos agora mais de uma hora de programa, só vou encaminhando aqui o final. Algum de vocês queria fazer algum último comentário? Sim, só um comentário final rápido. Veja, o objetivo, principalmente, dessa nossa discussão hoje foi chamar a atenção de que a questão dos conflitos, embora tenha custos humanos gigantescos, isso, obviamente, é o que nos mobiliza e nós, como economistas, não somos insensíveis às tragédias humanas envolvidas por trás disso, mas essas tragédias humanas são também o resultado de articulações e interesses que, muitas vezes, parecem muito pouco muito limpos, muito pouco transparentes com referência às consequências desse tipo de atividade. Então, a nossa visão é que, além do comportamento muito típico dos dias atuais, que são discussões muito indignadas sobre os grandes problemas do mundo, é tentar entender as raízes dos problemas que são enfrentados, os desafios, para que se possa buscar alguns caminhos para superá-los no futuro. Obrigado, Prado, obrigado, Baixão, obrigado, Luma, espero que essa nossa, essa conversa, ela seja útil para aquelas pessoas que nos acompanham, que ajude, justamente como o Prado colocou, que ajude as pessoas a compreender esse mundo complexo, sofisticado, onde coisas estão acontecendo e em várias dimensões, uma dimensão geopolítica, econômica, moral, política, enfim, e a gente sempre procura trazer para vocês aqui um pouco da economia, um pouco daquilo que a gente considera que é aquilo que a gente pode contribuir melhor para vocês, até porque existem outras pessoas que fazem um belo trabalho em todas essas análises, que são análises históricas, geopolíticas, culturais, religiosas, pelo menos nesse conflito, no caso, no Oriente Médio, a gente tem visto muita gente de qualidade, muita gente de qualidade, tem muita coisa boa, muita coisa boa, pouca coisa boa na mídia tradicional. Tem ruim também, mas tem muita coisa boa. Muita coisa ruim também, na mídia tradicional. Na mídia tradicional, a mídia tradicional é muito ruim, mas na internet vocês encontram gente fazendo trabalhos muito interessantes, muito legais. E o que a gente faz aqui é trazer a nossa parte para ajudar nessa compreensão dessa complexidade tão grande desse mundo que a gente está vivendo nesse momento. Essa é a nossa contribuição que a gente espera que se some aos outros que fazem isso e talvez até melhor do que a gente. Até melhor do que a gente. Então, a gente está tentando trazer aqui as nossas garrafinhas para que seja útil para vocês. Então, eu queria agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham nessa conversa e a gente se encontra aqui numa próxima conversa sobre o mundo contemporâneo no seu canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um abraço a todos e a todas. Vida que segue e vamos em frente. e a todos e a todos e a todos